Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal Perfume Nosso de Cada Dia, trazendo os usados da semana. Dessa vez não deixei acumular, mesmo assim tem um bofentinho, gente. Não tem jeito. E foi assim, gente. Teve uma parte da semana que esquentou, chegaram 24 graus, 28 graus, 29 graus, um pico de 29 graus. Depois caiu de um dia pro outro. E aí deu pra usar perfumes bem fresquinhos, body splashes e depois deu pra usar aqueles mais intensos. Do jeitinho que eu queria, né? Saudade. Então tá tudo aqui, por isso essa diversidade. Eu espero que vocês gostem. Vou falar aqui pra vocês, tem de tudo um pouco, tem chegadinha, que ai que delícia. Tem aqueles mais antiguinhos e eu espero que vocês gostem de ter eles continuado, inclusive. Então não está assim por ordem. Ai, gente. Eu vou começar com um aqui, que foi presente. Foi uma surpresa tão linda que eu recebi, que até hoje eu fico emocionada. Esse daqui eu travo sempre na caixinha, que é o Azzaro, né? Mademoiselle Azzaro. Esse daqui é a L'Otres Charmant. Gente, ele é um eau de toalete. A caixinha é essa, já falei dele. Ai, gente, mas ele é tão gostoso. O que ele tem de bonitinho, ele tem de gostoso. E é assim, pouquíssimas borrifadas, porque esse perfume, ele é um perfume que fixa. Casou na minha pele, ele fixa. E ele tem um poder, sabe, de se espalhar, fazer uma aura tão gostosa no ambiente, ao seu redor, tão gostoso. Ai, ele é muito bom. E eu usei, ele é pra dias quentes, como foi feito. Parecia a gente... A garganta, ó. É maravilha, né? Parecia a época, assim, de fevereiro, só. Ai, não gostei. Estamos no fim de maio, né? Mas tá aqui, gente. Usei. E que graça de perfume. Tanto como no frasco, na apresentação, quanto na fragrância e na performance. Ele é maravilhoso. Que surpresa. Não conhecia e eu fiquei encantada. Pra dia, de calor. Ai, é perfeito. É aquele fresco gostoso, alegre, elegante. Sabe quando você está se sentindo jovem e alegre? Ah, gente, você não tem que ser. Você tem que estar. Então, é pra esses momentos. E quando você quer espantar esse calor, é um horroroso. Então, tá aqui. Comecei falando dele e ele é lindo. Então, tá aqui. Foi pra aquela época que tava muito quente. Aqueles picos de calor que eu não tô entendendo. Aproveitando o calorão que fez, eu usei... E, gente, foi um monte. Outra aqua vibe da Avon, que foi um mix de alfazema e sândalo. Esta aqui. Olha o tanto que foi, gente. Olha isso. Como eu usei essas aqua vibes nesses dias de calor. Principalmente com a minha aromaterapia que eu estou fazendo com muita alfazema. Essa aqui foi uma que, olha, que coisa gostosa. Ai, gente. Que fresquinho, que gostoso, né? Alfazema e sândalo. Um pouco encorpadinha, né? Por causa do sândalo. Muito boa. Quem não conheceu, conheça, viu? Não é que eu falo que conheço, mas a Avon vai me tirando. Eu não sei o que tá acontecendo com a Avon, tá? Enfim, né? Pegou já mania da Natura. Outro papo pra outra conversa. Pra outro momento. Continuando em alfazema. Continuando em alfazema. Esse aqui, gente. Eu vou pegar esse clauque aqui. Que infelizmente não tem mais, né? Mas esse clauque é maravilhoso. Ele é o clauque Provence. Aqui. Tá vendo? E eu sempre esqueço o nome desse perfume. É o Tom Ford. Que é... Ai, eu vou pôr o nome dele aqui, gente. Lavander Extreme. Isso. Lavander Extreme. Se eu não me engano, é isso. Gente, que perfume é esse? Que lavanda. Clauque trouxe uma lavanda aqui pra esse perfume. Eu sempre falei. Sempre destaquei. A elegância. A presença. E o frescor da lavanda que o clauque trouxe. Muito gostoso. A baunilha que existe nesse perfume, né? Ela não se sobressai. Ela traz um toque brilhante, inclusive. Numa combinação muito linda. Pena que não tem mais, gente. Como eu gosto deste perfume. Provando-se que o clauque trouxe. Pena que não tem mais. E se tivesse... Ai, gente. Como é gostoso. Que perfumão. Tá aqui. E a performance desse perfume, gente? Olha. É alfazema, mas olha. É aquela alfazema. Nossa. Olha, palmas pro menino, viu? Palmas pro... Eu falo menino, mas é o nosso mago, né? É o nosso mago. Coisa linda. É... Falando aí de hoje. Mas tem alfazema nessa seleção. Olha que coisa. Falando em alfazema, em lavanda. É... Tenho aqui o Green Tea Lavander de Elizabeth Arden. O frasco já mostra, já fala. Esse aqui também foi o presente do nosso querido Julinho, né? Ai, usei, gente. Naquelas noites mais quentes eu usei. É... E é assim, sabe? É aquela lavanda com chazinho verde. Muito gostosa, gente. Como pode, né? Lavandas totalmente diferentes. Propostas totalmente diferentes. É nota linda, né? Olha. E esse frasco, gente. Eu achei tão lindo. Tão linda essa combinação de cores aqui. Muito bonita. A fragrância. Coisa linda. Ai, presentinho, presentinho lindo. Guardo com o coração. No coração. Tá aqui. Mais uma. Fiz minha fisioterapia. Fiz minha aromaterapia, sim, gente. É fisioterapia da alma, né? Fiz minha aromaterapia, sim, viu? Fiz a minha lição direitinho. Continuando, então. Vou pra telê-se igual e barute. E, claro, deixa eu tirar aqui. E, claro, que eu usei o meu eau de lavanda. Tô falando que essa semana foi, gente. Usei de novo, tá vendo? Semana seguida. Eau de lavanda. É aqui. E perfume também, gente. Nossa. Esse aqui. Não tem como. Não gostar. Eu amo. Eu amo esse perfume. É maravilhoso. Tem vídeo dele no canal. Tá sempre nos meus tops. Nos tops da casa. Nos tops lavanda. Tá aqui. Chiprão. Só que com lavanda. Ah! Coisas de tisinha. Coisa de tisinha, né? Estamos muito bem servidos de genialidade aqui no Brasil. Como eu falei do ateliê, eu já vou continuar com o restante, tá? Então, usei também. Ah, esse daqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pôr pra cá. Esse aqui pra não cair. Esse daqui, gente, já foi. Não quando... Não é que deu uma esfriadinha, não. Quando deu aquele mais ou menos, né? Foi o fleur de figue e cassis de ateliê. Olha o tanto que eu já usei. Ah! Se você gosta de figo, mas não tá fruto, tá só fruto. Você gosta da flor. Aquela coisa mais leve. Não tão verde, não tão doce. Flor de figo. Aí vem a cremosidade do cassis. Eu passei mais um ar e de elogiou, gente. Ai, que delícia. Ele é muito bom, esse perfume. Tem vídeo dele no canal também. Fleur de figue e cassis. Olha, esse é o tipo de perfume que agrada quem gosta de perfume frutado. Quem gosta de perfume mais pro doce. Não exageradamente doce, mas quem gosta de perfume doce sem ser exagerado e quem não gosta de perfume doce demais, sabe? Ele agrada muita gente. É uma gama maior de fãs de perfumaria. Recomendo, mas gente, recomendo demais conhecer, viu? Ele é lindíssimo. Uma delicadeza, um frescor da flor de figo, sabe? E aí depois vem o dulçorzinho do cassis. Tudo equilibradinho. Ah, ó. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Ô, te desviar, te desviar. E aí, deu aquela refrescada. Apesar de que esse perfume... Eu fiz um testão do perfume em tempo real com ele. E ele vira vários perfumes conforme a evolução, né? Eu estou falando de dark rose. Olha a cor. Já mostra, né, gente? É um perfume que a gente tem que usar em dias mais frescos. Precisa sair inverno, mas um dia mais fresco, sim. Um pouco mais frio é melhor. Ah, gente. Nossa. Aquela rosa noturna, veludada, bruxuda. Mas depois ele vai mudando. Dá uma olhadinha. Ó, ele é de poucas borrifadas e mesmo assim eu já usei bastante. Pelo tanto de borrifada que a gente tem que dar. Que envolvente. Você gosta do cheirinho de rosa. Mas não aquela rosa talcadinha, sabe? Aquela rosa mais imponente. Com mais enigma, mais mistério. Tá? Que dark rose. Eu tava com saudade de usar, gente. Tava com saudade de usar esse perfume aqui. Mas, é, não. Tem que tá mais fresco, sim. Um vestido muito sensual. Mas sabe aquele sensual que vai quase com dominatrix? Tá aqui. Tá aqui, gente. Conheçam, conheçam. Olha. Eu digo, gente. Temos maravilhas. Temos maravilhas. Um outro importado que eu usei, que eu também estava com muita saudade. E esse aqui, gente, eu tenho que usar em dias mais frios mesmo, viu? Porque ele é... Eu sempre digo, é como se ele fosse um doce de laranja com jasmin. Se o jasmin fosse comestível. Porque temos flores, né? Flores comestíveis. E como se o jasmin fosse comestível. Então, seria um chantilly de laranja com jasmin. Quinzinho, você comeria junto. Que é este jampon gutiê aqui. Nossa. Olha a cor que ele tá. Tá ficando cada vez mais bonito, né? Eu dou com esse aqui, gente, num dia de frio que fez ontem, quatro borrifadas, viu? Estou dentro de casa, por isso. Talvez se eu fosse pra uma balada, pra um lugar mais agitado, talvez eu desse umas seis, sete borrifadas. Mas esse daqui não é pra muitas borrifadas se você for ficar num lugar calmo. Porque ele é um perfume que depois que você passa, com o calor do corpo... Muitos fazem isso, mas esse aqui ele se expande bastante. Fica um cheirinho assim... Quase que um mel ali no meio também, sabe? Então, tem que tomar cuidado. E esse jampon gutiê aqui... Eu não lembro se ele é o Classic, Essence, Intência... Sempre eu me confundo. Tá aqui, gente. Olha que perfume gostoso. Mas esse aqui só em épocas bem frescas mesmo. Porque, olha, não dá pra usar em dias quentes, não. Ele perde toda a beleza dele. E cuidado com as borrifadas, viu, gente? Porque senão perde também. Se for usar muita... Ai, eu acho que o doce vai dominar. E ele não é só doce. Ele tem floralidade, uma floralidade muito bonita. Tem vídeo dele aí no canal. Quem não viu ainda, tá lá. Playlist perfumes importados. Dá uma olhadinha, viu? Assim como tem playlist do Clauque. E tem playlist Ateliê Segói Baruches, tá? Dá uma olhadinha e veja com mais detalhes. Porque se eu for ficar falando, aí, né? Vira um vídeo resenha de tudo. Aí complica. Tem perfumes para o verão. Perfumes para a primavera. Perfumes para o outono. Perfumes para a inverno. Um outro que eu usei também. Ah, esse aqui, inclusive, foi no dia do... No dia do sorteio, né, gente? Dos dois perfumes. A sua escolha. Usei o Aflore, de Igor Ribeirana. Tá aqui. Ai, eu gosto. Eu gosto, gente. Eu gosto muito desse perfume. Usei dentro de casa. Não foram muitas borrifadas, né? Não é um perfume, assim, de muitas borrifadas. Não mais a gente... Ah, tem hora que a gente pode dar uma... Então, tá aqui. Mas ele não é aquele tipo que a gente exagia. O... Jampuro Gutierre tem que tomar um cuidado com as borrifadas. Eu disse, não... Não dá certo, não. Não dá certo. Nacional. Gente, usei esse aqui do Boticário, que ele é incompreendido. Ah, ele é incompreendido. Ah, eu gosto tanto dele. Só que ele também foi um que foi lançado numa época errada. E quando deu uma refrescadinha, uma esfriadinha, ele ficou perfeito na minha pele. Tem evolução. Tem fixação. A fragrância é maravilhosa. E muita gente não entendeu porque ele é um flunker. As pessoas esperavam uma coisinha do original e ele não tem nada a ver. Eu não podia usar nem ser flunker. Eles usaram o sucesso do... Eles usaram ali pra ver se levava junto. Uma pena. Que é o Florata My Blue. Este aqui. O frasco fala bastante. Eu falei no vídeo porque que esse frasco explica muito do perfume. Não tem nada a ver com o Florata My Blue. Olha o tanto que eu usei, gente. Eu amo este perfume. Acho que não tem nada que o pessoal falou. Não tinha nada a ver com o que o pessoal falou dele. E esse rosa com esse azul tem tudo a ver. Sabe? Veja o vídeo que eu falei dele. Tem playlist o Boticário aí. Dá uma olhada. Porque o perfume gostoso. Totalmente compreendido. Primeiro pela empresa. Que lançou numa época que não tinha nada a ver. Isso aqui, no calor, nada. Nada, nada a ver. Usou a série. Usou Netflix. Sabe? Ele por ele mesmo. Se fosse falado de uma maneira... Um marketing apropriado. Teria sido bem... Melhor receber. Teria sido. Teria sido. Quando a empresa erra, a gente começa errado. Até para consertar depois fica difícil. Muito difícil. Um outro que eu usei. Outro Elizabeth Arden. Esse aqui foi a pedido do marido. Um dia que eu fui à médica. Para variar, né? E eu falei para ele. Olha, hoje eu não vou testar nenhum perfume. Eu quero usar um perfume assim... Descompromissadamente. Ele falou. Então, usa o White Tea. Da Elizabeth Arden. Então, eu falei. Vamos lá. Então, usei o White Tea. De Elizabeth Arden. Tem vídeo dele aí no canal. Essa elegância. Esse frasco aqui pequeno. 50 ml. Ai, não sei não, hein? Ai, já usei um bom tantinho, né, gente? Uma fixação maravilhosa. Indicação de vocês. Para variar. Indicação de vocês. Está aqui, gente. Maravilhoso. Que perfume bom, né? Elizabeth Arden. É o que eu digo. É uma casa que tem, desde os eau de toalete, né? Esses perfumes Green Tea que ela fez. Essa linha vai até bomba, né? Então, a gente pode escolher uma casa. Fala. Eu vou ter só uma grife. Você pode escolher Elizabeth Arden. Que você vai ter de tudo. Doce. Bomba. Delicado. Elegante. Suave. Do dia a dia. É. Elizabeth Arden. Ela contempla tudo, né? Então, está aqui. Indicação sábia de vocês. Sempre. Para variar. White Tea. Ai, como ele é gostoso, gente. Meu. Ai, eu fico com dó de usar. Porque quando eu comprei, eu só achei esse pequeno. Eu trouxe de fora. Precisava ter comprado um grande. Cadê que eu achei? Está aqui, gente. Então, mais um importado que eu usei essa semana. Nacional. Marrogani. Gente. Faz um tempão que eu não usava. Esse aqui nem perfume é. Ele é um banho perfumado concentrado. Mas o meu é antigo. Parece que o que lançou depois desse daqui, que o meu faz tempo já que eu tenho, não está tão intenso mais. Esse aqui você passa, você fica o dia todo com ele. Ele é de banho a banho. Que é o bambu oriental. Ó. Ele não baixa, gente. Você passa pouco. E ele fica cheirando. O marido passou também. Viu? Esse daqui. O marido passa também. Porque é um perfume. Assim. Todos os perfumes, né? Mas esse aqui, dentro das convenções atuais, meninos podem usar tranquilamente. É um perfume bem verde, fresco. Só que esse aqui é intenso. Gente do céu! Como esse perfume é intenso. Isso porque diz que é banho perfumado. Fragrância desodorante para aplicação corporal. Olha! Ah, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Fabricado em 2014. 2014, 2016. Válido por 36 meses. Olha o tantinho só que eu uso. Isso porque eu já fiz decante. Já fiz decante. Tinha gente curiosa. Já fiz decante. E olha isso, gente. Poucas borrifadas. Parece que você tomou banho com ele. E fica o dia todo, viu? Então, cuidado. Eu não sei esse frasco agora quadradinho que foi lançado. Esse aqui tem 350ml, né? Como é que ele tá? Eu sei que esse aqui é bomba. Bomba, bomba mesmo. Maravilhoso. Marroga, que quando faz, faz bem. Tomara que eu não reformule mais. Né, Marroga? Vamos lá. Um outro importado que eu usei, eu usei inclusive no Claudinha de ontem. Ah, que tá um friozinho gostoso. O meu Chanel 5 Eau de Parfum. Oh, gente. Ai, eu esqueci de pegar. Porque eu usei ele, porque eu usei ele, porque eu tô economizando. Eu usei ele com o contratipo. Eu esqueci de pegar, gente. Ai, eu peguei o contratipo da Inspirato e eu usei junto. Ah, e agora? Agora já foi. Bom, tá registrado. O contratipo da Inspirato. Tá aí. Tá? Juntinho eu usei com o Eau de Parfum. Tá vendo? Esse não é o Eau de Toilete. É o Eau de Parfum. Usei junto. Porque eu amo esse perfume. Mas tem que ser em dias mais frescos. Não dá pra usar no calor. De jeito nenhum. É um palquinho muito gostoso. Perfume poderoso. Ai, eu me sinto poderosa, gente. Eu me sinto quando eu quero mandar. Calma, gente. Não é aquele mandar arrogante, não. Viu? Não é assim, tá? Existem vários tipos de manfaça. Outro Elizabeth Arden. Olha, eu podia ter feito um bloquinho só de Elizabeth Arden, né? Esse aqui, eu usei bastante perfume docinho esses dias, né, gente? E eu falei, agora eu quero quebrar um pouco. Então, eu usei o Esplendor de Elizabeth Arden. Este floral magnífico, maravilhoso. Oi, gente, como eu amo. Desde o frasco, né? Que frasco bonito. Lembra aquelas coisas antigas? Aquelas garrafas. Aqueles frascos de alquimistas, né? Olha, gente, é muito bonito, né? Muito bonito. E Esplendor. Tem vídeo dele no canal. É um floral muito gostoso. Muita flor, muita presença de flor. Coisas verdes. Não é cheiro de grama. Coisas verdes, gente. Muito gostoso também, viu? Amei. E não dá pra passar muito. Não dá. Olha poucas borrifadas, viu? E ele na minha pele tem uma presença, assim, maravilhosa. Ai, como ele é gostoso. Adoro. É... Nacional. Ai, presente. Foi daquele frasco que virou, né? Um frasco. Ih! Olha, olha, olha. Foi aquele decante que eu comprei na Perfumel que virou frasco. Esse aqui, presente do marido, foi o Lud Pantera. Aqui. Aí, ó. Que é, né? Da Ludmilla. Ô, gente. Maridona, esse perfume. Nossa, como é pesado esse frasco. É um tijolão. É um tijolão. Como ele é pesado. É de 75 ml. O dia que chegou, ainda eu fiquei pensando. Olhei aqui. Será que é mais? 75 ml é um tijolão, gente. Olha. Esse aqui da Elizabeth Jardim, ele é de... Deixa eu olhar aqui. 125 ml é mais leve. Então, pode ver o dia que chegou. Tem um vídeo aí. Os perfumes que enviaram o frascão. Eu até olho. Eu peguei a caixa e fiquei olhando. Eu pensei, será que é mais? Ele é mais leve, gente. Que esse aqui da Elizabeth Jardim. Ele é muito pesado. Então, é... Por que eu falei isso? Bom, enfim. Porque ele é pesado. Dá um tijolão. E o marido ama esse cheiro, gente. Mas fica bom mesmo, viu? Que perfumão. Tem vídeo dele. Dá uma olhadinha. Perfume de celebridade que vai virar frascão. Dá uma olhada aí, tá? Hum, gente. Virou frascão. E que frascão, hein? Poxa, dá pra fazer ginástica. Dá pra fazer ginástica com ele. Vocês viram? Olha lá. Não tô brincando. Olha como que enche aqui o braço. Olha. Nossa. Vou até fazer assim. Vou dar um estiramento no músculo. É aí, né? Mais perfumes que chegaram porque eram decantes, amostrinhas. E viraram frascão. E não podia ser diferente. Eu vou mostrar os dois de uma vez. Que são da linha É de Comer, da Thier. Um é o Banana Flambada. Olha, gente. Do dia que chegou, tanto que eu já usei. Ai, como eu gosto. Banana Flambada, da Thier, perfumes. E o claro, o chocotela. Tá aqui. Esse eu usei menos porque tem amostrinha. Lembra que eu falei que eu não ia usar amostrinha enquanto esse aqui não chegasse? Pois é, né? Então, eu usei esse aqui na frente de vocês. Mas usei a amostrinha primeiro. Ai, gente. Eu tenho esse toque. Eu tenho que acabar a amostrinha primeiro. Pra depois começar o perfume. Vocês tem isso também? Enfim. Tá aqui, ó. Chocotela. Nossa. Ai, gente. Ai, gente. Como ele é gostoso. E esse Banana Flambada? Com essa canela aqui, hein? Olha o tanto que eu usei. Esse frasco, gente, tem 120 ml. Parece que foi pouco que eu usei. Mas foi bastante, viu? E a Cláudia fez o ritual. Muito, 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 muito bom. Conheçam, TIE. Conheçam. Ai, gente. Olha. Eu vou falar pra vocês, viu? Essa linha de comer é doce sem enjoar. Tem uns que são bem melados. Esses dois não são tão melados assim. Ai, que delícia. E eu vou mostrar pra vocês agora. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum. Porque eu vou mostrar pra vocês perfumes que acabaram Ah, mostrei todos Então vamos lá para os perfumes que acabaram Acabou Um que eu amo bastante Esse é o segundo frasco meu que acaba Que é do Lanou e Tresor Nude Eu amo Lanou Vocês ouviram falar que o Lanou e Tresor não vem mais pro Brasil? Não vem mais, gente A Lancome não vai mandar mais pra cá E aqui é um do mercado consumidor Um dos maiores mercados consumidores do Lanou e Tresor E eles não vão mandar mais pra cá Quem puder, compre os contratipos, hein? Não estou falando do Nude Estou falando do Lanou e Tresor, né? Esse aqui é o Lanou e Tresor Nude Da Inspirato Aí, ó Acabou, tá vendo? Acabou, acabou Usei, não tem mais Aí Então, tá aqui Isso aqui faz um tempinho que tava pra acabar Acabou E esse outro aqui É um clássico Olha, todo mundo já usou Igual, Vão? Todo mundo já usou Pode falar Perfume barato Perfume que você encontra em qualquer farmácia Mas ele é clássico Tem que ter respeito Atenção Respeito por esse perfume Tem um vídeo dele no canal Fiz uma homenagem Porque tem que ter respeito A esta maravilha Que faz parte de gerações Já de famílias Que é A Alfazema Esta aqui, gente Acabou Tá vendo? Acabou Faz parte da minha Aromaterapia da semana Eu expliquei no vídeo Que delícia Eu expliquei no vídeo Que eu fiz aí O porquê Dessa tampinha Ter este formato Né? A medida Né? Dá uma olhadinha Tem um vídeo falando aí A homenagem que eu fiz Tem que ter respeito Por esta maravilha Que está na história Da perfumaria, gente Não vamos desdenhar Você pode não gostar Mas não vamos desdenhar Ofender Porque faz parte da vida De muita gente Acho que de três gerações Já de famílias Então Vamos com calma aí Né? Não vamos ofender não Porque não é apenas Um perfume Né? É História História Pode significar muito Para muita gente Pode ser o cheiro De alguém que já se foi E o elo O material de ligação Ali De lembranças Pode ser esse perfume Então Toma cuidado Viu? Toma cuidado Quando você for falar Você que faz vídeo Aqui pro YouTube Toma cuidado Porque eu já vi gente Desdenhando de coisas assim Que ofendeu demais Não é só mais um perfume Se você que faz vídeo Por YouTube Seja canal enorme Gigante Que eu já vi Seja quem for Você acha que perfume É só mais um perfume Você está no lugar errado Você pode estar ganhando dinheiro Você pode estar ganhando Muitos seguidores Você pode estar Sabe o que for Você está no lugar errado Moralmente Você está no lugar errado Viu? Não é só mais um perfume Tá bom? Gente Foram essas Essas as minhas escolhas Dessa semana Deem uma olhadinha aí Nos vídeos Se ficou alguma dúvida De algum Vejam nos vídeos originais Se ficou alguma dúvida Comentem naqueles vídeos originais Fica mais fácil Do YouTube mandar As perguntas Chegam mais rápido Olha que incrível Que pareça Viu? Comentem mesmo Se inscrevam publicamente Pra fazer parte Dos nossos sorteios Logo teremos mais sorteios De perfumes maravilhosos A sua escolha Mas tem que ser inscrito público É a primeira regra Tá bom? Comente mesmo E não vai embora Sem deixar seu like Tá? Já deixei falando aqui No final Porque a gente esquece Isso é normal Né? Então é normal Te avisar também Te lembrar Não vai embora Sem deixar seu like Um abração Pra todo mundo Comentem aí Os seus Dessa semana Até o próximo vídeo Do canal Perfume nosso De cada dia Tchau 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 Tchau